Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei o horário que vocês vão assistir, pessoal P15, vamos fazer os primeiros testes aí com ela, vamos testar todos os chumbis que eu tenho aqui à disposição, vamos ver aí como ela vai se sair, vamos começar aí pessoal com a distância que eu tenho aqui em casa que é 17 metros e vai ser o seguinte pessoal, vamos utilizar três agrupamentos, vamos só alterar a mola do martelo aqui, vamos colocar ela no máximo, no mínimo e no médio para a gente fazer os testes com os chumbis que a gente tem aqui, lembrando pessoal, eu tirei a mola que veio aqui, botei um pouquinho mais fraca, nesses primeiros testes eu vou testar os chumbis que eu tenho aqui mais leve, valeu? rapaziada, mais um teste, dessa vez é com o Mega, Domi Mega Max, é um chumbi de 1.03 g, 16 g, essa caixa ainda praticamente eu não usei, vou fazer o teste nela aí se ela vai dar bem na P15, lembrando que será feito o teste com a mola do martelo tensionada na metade e toda tensionada, então vamos ver se ele agrupa aí a 17 metros, valeu? vamos aos testes, valeu? vamos aos testes, valeu? vamos aos testes, valeu? E aí 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 E aí